O homem deve sustentar a casa? Sim, é o homem que tem que colocar o pão na mesa. A Bíblia disse, do sol do teu rosto comerás. E disse a mulher, com dores terás filhos. Ele disse isso no mesmo dia, no mesmo horário, sobre a mesma condenação, o mesmo castigo. Isso significa que você não trabalha e que você vive dependendo do dinheiro do seu marido? É claro que não. A vida inteira eu trabalhei. Sempre tive o meu dinheiro. Mas se eu quisesse um homem que ficasse atrás de mim, lavando, passando e cozinhando pra mim, eu não precisava de um marido. Eu pagava uma empregada. Agora, quando eu vejo que eu estou ganhando mais do que ele, eu piso no freio. Porque eu sou submissa ao meu marido. Eu pego a minha missão e coloco em segundo plano. pra pegar a missão dele e colocar em primeiro lugar. Isso se chama submissão. Só existem duas posições dentro de um casamento. A da mulher e a do homem. E o maior presente que uma mulher pode dar para um homem é colocar o homem como o homem da relação.